Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui, eu encontrei você E isso eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar num outro dia Vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer Eu vou dar várias línguas a dia Vou tá na boletinha, vou te surpreender E quando acordar num outro dia Não explora pras amigas, senão elas vão querer Bolado, brisado, naquilo baseado De repente, bem te encostou, ela dublou lá Dublante de baçã, essência de vento Dá os dois e, dá os dois e senta Senta, senta Dá os dois e senta Senta, senta Dá os dois e senta Senta, senta Dá os dois e senta Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui Eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar num outro dia Vai me chamar de vida Que eu sou de fortalecer Eu vou dar várias línguas Contar na buflete Vou te surpreender O que quando acordar num outro dia Não espera pras amigas Senão elas vão querer Bolado, brisado, naquilo baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blante de baçã Esse é esse advento Dá uns dois e Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta